Eu vou iniciar agora a entrevista coletiva com o atleta Igor, Júlio César Oliveira, Pajussara FM. Igor, você é jovem, mas tem muita experiência no futebol. Como deve ser a postura do CSA nos jogos contra o maior rival? Boa tarde. Sabemos das dificuldades que vamos enfrentar na partida. Eu acredito que não só eu, mas o time todo da gente é experiente. O técnico é muito experiente também para saber lidar com as adversidades da partida. Eu acho que tudo que a gente precisa é ter cautela, tudo que o treinador pede para a gente fazer em prática. E eu tenho certeza que a gente vai fazer uma grande partida no final de semana. Rodrigo Rocha, Time Futebol Show, Rádio Web Cidadania. Igor, o ataque do CRB não é dos melhores no Campeonato Alagoano? Os dados mostram isso. Como você enxerga que atua no sistema defensivo? Como você enxerga isso? E como está a sua expectativa para iniciar o confronto que vale uma vaga na grande decisão? Eu acredito que independente do adversário que a gente vai jogar, a concentração tem que ser a mesma. Independente se a gente vai jogar contra o melhor time do país ou o pior. Sabemos que é um clássico e a gente tem que dar tudo o que a gente tem. É muito mais gostoso ganhar um clássico do que qualquer outro jogo, não é isso? E a nossa parte defensiva ali vai estar muito atenta para tudo o que vai acontecer na partida, todas as adversidades. E eu tenho certeza, como eu falei, que a gente está trabalhando. A gente ganhou um tempo a mais, independente das circunstâncias. A gente ganhou nove dias, se eu não me engano, para jogar esse clássico. Tenho certeza que todos nós estamos bem preparados para isso. E a expectativa é a melhor de todas. É o primeiro clássico aqui pelo clube. E espero que seja a melhor forma possível de sagrar-se a uma possível final do nosso time. Nelson André, da Maceio Homem 20, ele fala justamente disso, do tempo de preparação. E ele queria saber se para você isso conta como uma vantagem ou pelo fato de ser um clássico e isso acaba não entrando em campo? Eu acho que conta sim. Eu acho que nada equivale ao treino, né? O professor pode passar vários vídeos, pode fazer várias coisas, mas quando a gente está ali dentro das quatro linhas no treino, ele podendo observar e apontar cada erro, cada acerto, é muito melhor. Tenho certeza que a gente ganhou muito nesses nove ou dez dias que a gente teve de preparação aí. E vai ser um grande jogo no final de semana. E o técnico Moussa, ele tem, por exemplo, três jogadores nessa posição, o Cedric também joga naquele lado, tem o Lucas Marques também que joga. E você veio aí para também brigar, uma briga salutar pela posição. A tua expectativa de ganhar titularidade já nesse clássico do próximo sábado? Eu respeito muito as pessoas da minha posição, assim como todas as outras. Tenho certeza que para estar aqui vestindo essa camisa é porque pode estar ali dentro do campo jogando. O Cedric joga muito, o Lucas Marques joga muito, eu admiro muito o futebol dos dois. E o professor tem um grupo na mão e eu tenho certeza que ele vai saber lidar com as situações e as adversidades da partida para escolher a melhor pessoa para se encaixar no clássico. No clássico desse, você tem uma característica de sempre a linha de fundo e isso não vai mudar essa característica no jogo de sábado? Eu acredito que a gente tem que ter cautela, né? Lidar com o jogo assim como as circunstâncias vierem. Eu sou uma pessoa que gosta muito de atacar, acho que todo mundo sabe disso, a minha característica maior é essa. Mas eu tenho que saber lidar com as adversidades da partida. Se for um dia que eu só tenho que marcar, mas o CSA ganha, eu vou estar pronto para fazer tudo isso aí. O Moza gosta muito do jogador com múltiplas funções, né? Você falou que gosta muito de atacá-lo, mas se for necessário pelo meio também, uma característica assim, mais de meia, pelo que a gente tem visto, você se adapta bem? O Moza já tinha me escolhido assim para vir para cá, porque eu já tinha atuado em outras posições, como eu já falei em outras entrevistas. Então, se eu atuar mais por dentro, eu vou estar feliz da mesma forma que eu jogo por fora. E eu vou tentar ajudar o CSA independente da função que eu jogue. A tua história de clássicos foi mais vitoriosa? Sim, sim. Eu acho que, desde que eu comecei no profissional, eu só perdi um clássico, que foi coxa e atletiva. Foi 2x1 para o coxa. 2x1 para o atletico. E que deseja muito que isso se mantenha. Sem dúvida. A gente está aqui para isso, né? Está aqui para trabalhar bastante, para conseguir as vitórias. E, sem dúvida, ganhar um clássico e chegar na final vai ser um gosto melhor ainda. Eu gostaria que você falasse também sobre o que mais se lamentava, que era o tempo de correção de um jogo para o outro. Será que você se atinge à perfeição, ou quase isso, depois dessa paralisação com cerca de 9, 10 dias de treino? Eu acho que a perfeição é uma palavra muito difícil de ser usada, porque eu acho que quando a gente chega no ponto mais alto, a gente tende a cair. E, a partir do momento que a gente está sempre elevando, sempre elevando, sempre em busca da perfeição, a gente vai conseguir chegar mais longe. Então, como eu te falei, a gente está trabalhando muito para ir alcançando cada vez, de dia após dia, um melhor momento no clube, um melhor dia a dia com todo mundo aqui. Um melhor trabalho para que tudo isso aí, juntando, seja revestido em vitórias lá na frente. O local é um só, né? O estádio Rei Pelé. O fato de fazer a segunda partida como mandante do jogo, tem alguma diferença? Tentar, nesse primeiro jogo, levar o segundo com mais tranquilidade? Como é que você vê esse tipo de decisão, hein? Cara, eu vejo que é uma parte boa, que a gente vai fazer um grande jogo no final de semana e o segundo jogo vai ser melhor ainda, que vai ser com o apoio da nossa torcida. A gente vai estar muito concentrado, pensando na vitória. A gente também sabe que o jogo são 180 minutos, né? Aí vai ser decidido no próximo. Mas, a partir de cada lance, se a gente ganhar cada duelo, cada bola parada, cada decisão aérea, cada bola dentro do gol. Acho que a gente vai chegar na quarta-feira que vem mais preparado e mais forte ainda para conseguir essa vantagem dentro de casa, ao lado da nossa torcida. Quem sabe será decisivo, até fazendo um gol, algo assim, numa partida como essa. O jogador vive também essa expectativa, né, Igor? Sem dúvida. O momento mais importante do futebol é o gol, né? Qualquer pessoa gosta de marcar. Eu, minha principal função é defender. Mas, se sobrar uma bolinha ali, eu vou guardar, hein? Tem alguma faceta, algo que a gente ainda não conhece? Porque, por exemplo, quando o Lucas Marques chegou, a gente desconhecia aquele jeito dele de cobrador de falta, daquela batida ali. Mas, quem sabe, não sei se você tem uma particularidade também de um chute a longa distância que você prefere, uma bola parada, algo assim? Não, eu trabalho muito a bola parada. Acho que quem observa, eu tenho batido nada nos jogos, descanteios. Inclusive, a gente tem uma assistência contra o Paissandu, na Copa do Brasil. Sou uma pessoa que gosta ali de beliscar o meu espaço. Estou trabalhando para isso. Espero que, na hora certa, saia o gol dessa jogada. Mensagem para a torcida azulina que não vai estar nesse jogo. Vai estar presente, mas num número bem menor para o torcedor. Acho que, independente do número, elas vão estar lá fazendo o melhor deles, né? E eu tenho certeza que, fazendo o melhor deles lá, em pouco número, e a gente fazendo o bonito dentro do campo, na quarta-feira vai estar mais lindo ainda e a festa vai ser linda com a nossa classificação para a final. Bom jogos, tá? Amém. Tchau, 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 tchau.